O programa de hoje trazendo o registro de uma ocorrência da polícia militar que localizou um ponto de tráfico de drogas em São Sebastião no Paraíso e no local encontrou drogas e uma maquininha de cartão. Os traficantes vendiam droga passando no crédito e no débito. Olha aí. Dois tabletes com mais de 700 gramas de maconha, uma porção menor da mesma droga, além de 25 gramas de cocaína fracionadas e mais uma grande porção da droga, quatro pedras de craque, uma balança de precisão, embalagens vazias e até mesmo uma máquina de cartão que possibilitava o pagamento via Pix. Todo esse montante foi encontrado durante uma operação policial na Vila Formosa nesta sexta-feira. Na data de hoje, a polícia militar durante a operação batida policial pelo bairro Vila Formosa, recebemos denúncias de moradores que não quiseram se identificar relatando que no local havia uma movimentação estranha de veículos que chegavam na residência. Isso durava durante o dia e a noite. Do exposto, deslocamos até o local, onde já adentrando a rua, visualizamos um veículo que estava parado frente à residência, o qual, ao avistar a viatura policial, saiu do local rapidamente. Abordamos o veículo numa rua paralela e, durante busca no veículo, foi encontrado com o passageiro um tablete PIC médio de maconha já no local e entramos em contato com a viatura de apoio e deslocamos até a residência do autor. No local, ao chegar ao local, o autor, ao visitar a viatura policial, ele estando de posse de uma sacola plástica na mão, correu para o fundo da residência, onde jogou a referida sacola na residência dos fundos. Solicitamos a entrada no local, entramos na residência, onde conseguimos abordar o autor e, durante busca no quarto do autor, o qual fica no fundo das residências, foi localizado uma máquina de cartão de crédito, uma faca, diversos saquinhos de embalagens para embalar entorpecentes e uma máquina de cartão de crédito. De imediato, um vizinho ligou o 9-0, relatando que no local, em sua residência, nos quintais, alguém jogou uma sacola. Deslocamos até o local, onde foi encontrado o entorpecente apreendido. O autor confessou o tráfico de drogas, falou que está realizando a mercância dos entorpecentes há mais ou menos 10 dias e nada mais disso. O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências. Os suspeitos foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia para mais esclarecimentos. A quantidade de drogas apreendida pela polícia nessa operação. O tráfico vai modernizando, você quer pagar como? Quer pagar no débito, no crédito, o pessoal está falando aqui que aceitava até PIX. Você pode ir lá fazer um PIX e sair com a sua porçãozinha de maconha, com a sua porçãozinha de crack ou de cocaína. O tráfico vai também se modernizando, vai se adaptando aos tempos. Barbaridade, é uma coisa absurda. Parabéns aos policiais por esta ação, por essa percepção de notar a atitude suspeita e chegar a essa grande apreensão. Os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia. Agora, aqui no horário do nosso jornal, eles estão lá prestando esclarecimentos. O flagrante está sendo feito por parte da Polícia Civil nesta operação registrada aqui em São Sebastião do Paraíso. Parabéns aos policiais do 43º Batalhão de Polícia Militar por mais essa condução da apreensão de drogas e o combate ao tráfico de drogas aqui em São Sebastião do Paraíso. Parabéns aos policiais.